Olá, sejam muito bem-vindos a mais um conversa com o gestor. Eu estou aqui com o Fabio Fabietti, que é diretor comercial da Morinvest, e o David King, que é gestor também na Morinvest. Eles já estiveram aqui, se você está lembrando deles, é porque eles já estiveram aqui no meio do ano passado, mas eu pedi para eles voltarem para a gente dar uma atualizada no mercado que ainda é novidade para muita gente, mas é bom as pessoas, os investidores que querem diversificar o portfólio, é bom que eles conheçam, ainda mais que agora. É um momento que muita gente fala, a renda fixa acabou, a renda fixa morreu. Não, não é assim. É bom entender a importância da renda fixa no seu portfólio e é também um momento, Fabio e David, que o mercado financeiro cada vez mais ocupa um lugar importante no financiamento das empresas. Mas isso aqui tudo, então, faz parte de um contexto importante, que eu gostaria que você, investidor da Genial Investimentos, conhecesse mais esse mercado para você poder colocar na sua carteira e diversificar, se for do seu desejo. A gente traz aqui a informação e a decisão é sua. Então, vamos lá. Obrigada, rapazes, por estarem aqui mais uma vez. Então, vamos lá. Resumido, para quem não viu a outra entrevista de vocês aqui, o que é um FDIC, Fabio? FDIC é um fundo. A tradução é fundo de investimento em direitos creditórios. De uma forma mais realista seria o seguinte, você aí de casa tem um salário para receber da tua empresa, onde você trabalha. Você pode pegar este direito, este recebível que você tem a receber daqui 30 dias e eventualmente procurar um fundo para descontar isso daí. E aí dentro desse, obviamente, você tem 100 para receber, você vai negociar com o fundo se ele vai te pagar 80, 90, 85. E aí tem várias questões para serem analisadas, como, por exemplo, a credibilidade da empresa que você trabalha. Ela tem um risco de crédito bom? Que setor que ela está? Ela tem um histórico bom de pagamento? E aí, daí por diante. Normalmente, as pessoas não fazem desconto do salário. A ideia foi só fazer um exemplo, mas você coloca isso para uma empresa que quer fazer um desconto de um fornecedor, umas boletas maiores. Então, falando de pessoa jurídica, não de pessoa física. Agora, eu acabei de falar que esse é um mercado ainda um pouco conhecido dos investidores, mas ele está crescendo bastante. 2019 foi um ano de crescimento desse mercado, né, David? Sim, com certeza. Só para situar os telespectadores aí no tamanho de mercado, o mercado inteiro de FDIC fechou o ano passado, 2019, dezembro, perto de 190 bilhões de reais. E se a gente pegar o crescimento mesmo, ao longo de 2019, tiveram no mercado de capitais emissões na ordem de perto de 25 bilhões de reais. Agora, nos Estados Unidos é bem mais comum do que aqui, né, esse tipo de investimento? Sim, com certeza. Por ser um mercado desenvolvido. Por que a gente está tão atrás, assim? Primeiro, por conta da própria legislação, né? Então, existem diversos grupos de estudo entre os órgãos reguladores tentando mudar algumas características do produto do FDIC, né? Então, alguns exemplos. O público-alvo para esse tipo de investimento ainda é para público qualificado. Então, tem que ser para investidores que têm um milhão de reais investidos no mercado financeiro ainda. Isso é regra da CVM? Isso é regra da CVM, do órgão regulador. E ainda existem grupos de estudos para tentar fazer essa alteração para que o investidor, em geral, possa aplicar. Mas ainda não está aprovado. Tá, mas esse ano a CVM falou que vai fazer modificações e esperamos que para melhor, que para incentivar mais... Essa é a nossa expectativa também. Esse mercado. Agora, Fábio, seguinte, nesse momento em que o juro caiu tanto, que realmente a renda fixa não é o que era antigamente, que você ficava lá deitado na rede vendo se o dinheiro crescer. Não é assim. As pessoas têm que se movimentar para poder receber um rendimento melhor. Mas onde é que entra o FDIC numa carteira de investimentos da pessoa? Onde é que ele pode entrar? Seria uma renda fixa que rende um pouquinho mais? Onde é que ela entra? É uma... A pergunta é perfeita, né? O ser humano, no geral, tem um comportamento engraçado que é... A bolsa agora é a moda, a bolsa está subindo, todo mundo ganhou muito dinheiro no ano passado com a bolsa e aí a pessoa começa a ficar valente. E a pessoa começa a esquecer que existe um risco. E aí a gente acaba sempre esticando a corda, que é um jargão que a gente usa. Você fala, ah, eu tinha 20% em bolsa, puxa, ganhei bastante dinheiro, agora vou para 30%. E aí um dia acontece alguma coisa, um presidente cai, ou alguma coisa do gênero? E a bolsa cai 5% na tua cara e você fica estressado, não aguenta aquilo, acaba saindo da posição antes da hora. Por que eu estou falando isso? A gente precisa nem de presidente cair, é só o Trump fazer um tweet, né? Já, já cai, já cai um monte. Então assim, bolsa, renda fixa, renda fixa crédito, renda fixa crédito de debêntures incentivadas. São caixinhas que a gente tem que estar olhando sempre de forma separada, respeitando os limites e falando, bom, nessa caixinha, o que que é um bom produto nessa caixinha? Ah, vou puxar o sardinha aqui, o MCA2 é um ótimo produto que ele vai tirar volatilidade da minha carteira. Não vai dar 10%, 15% no ano, mas também não vai dar nem 10% nem 15% para trás, a não ser que tenha um problema de crédito, obviamente. Então é importante você dividir as tuas caixinhas, respeitar os limites de crédito, os teus limites de, como é que se diz? De alocação na sua carteira, de seu risco, perfil da pessoa. Perfil, obrigado. E é isso, e é assim, hoje um fundo DI, ele vai te render 4,5%, no MCA2 vai render algo perto de 5,5%, 5,60%. É 1% a mais. Ah, mas é pouco. É, é que 5%, o brasileiro está mal acostumado. Quando você olha lá para fora, o dinheiro está aplicado em debêntures, em FDICs, em Bolsa, ele é muito mais complexo justamente porque o juros é tão baixo que as pessoas têm que começar a se reinventar. Não, e aqui no Brasil a gente usa muito a medida de comparação com o CDI para poder ver o desempenho de algum ativo. Então o que seria 100% do CDI é a taxa Selic, né? Quanto que deu o MCA2 ano passado? O MCA2 deu 125% do CDI ano passado, esse ano ele está rodando perto de 128% e o nosso objetivo é levar ele para 130% do CDI. Ah, eu queria falar mais desse produto porque vocês têm quantos fundos lá? Dois fundos de FDIC. Dois fundos de FDIC. Dois fundos que alocam em FDICs. É importante dizer que a gente não faz gestão de FDIC, o que nos deixa numa situação muito mais confortável porque eu não sou conflitado. Eu faço análise dos FDICs e eu aloco o dinheiro lá. Então eu tenho um fundo que aloca nesses FDICs. Ah, Fábio, mas você não tem um FDIC? Não, porque se eu tiver um FDIC, eu vou estar captando para o meu FDIC e aí esse acabou de gerar um conflito. Eu estou na posição de gestor, eu estou analisando para ver se aquele FDIC está fazendo a lição de casa, está mantendo os níveis de crédito adequado e daí por diante. Quanto que vocês têm hoje em carteira, em administração? Hoje a casa ela tem 2,8 bilhões de reais. 2,8. Então só lembrando aqui, eu lembro que quando vocês vieram em agosto tinha 2,5, então já cresceu. Então vou aproveitar essa deixa e falar o seguinte, quem quiser ver mais em detalhes do que é FDIC, como funciona e como funciona cada um desses fundos, está na primeira entrevista que a gente fez. Então eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo o link para aquela entrevista. Então se você está chegando agora, se você é principiante nesse mercado, se você quer ver depois no detalhe bem explicadinho, dá uma olhadinha aqui no... na descrição que tem o link para aquela primeira entrevista. Então, 120 e quantos que rendeu? Perdão, eu perguntei. 125. 125. Qual a expectativa para esse ano? Para esse ano a gente pretende colocar o produto rendente CDI mais 1, 1,5, que dá perto aí de 130, um pouquinho mais 130 do CDI. Tá, esse fundo entre os dois que vocês têm é o que tem uma entrada menor de 5 mil, né? 5 mil reais. E também a data de... De 60. Em 60 dias você tem o teu dinheiro de volta se precisar o resgate. E quais as outras vantagens desse fundo no mercado de FIDICS? Quais as características dele? Quem quiser conhecer mais? Claro, eu gosto de citar os principais diferenças a esse produto. Primeiro a gestão ativa. Você tem uma equipe profissional, né? Composta por mim, por mais analistas também acompanhando não só o mercado, como também os investimentos feitos em cada um dos FIDICS, né? Além disso, você tem o sobrecolateral para a gente, significa subordinação, que seria um colchão de segurança, em que no nosso fundo, especificamente no MCA2, na média tem 40% de subordinação. Significa o seguinte, a gente só investe na cota sênior, que é a cota mais segura do FIDIC. E para que o meu investimento comece a ter alguma perda, possível perda, eu tenho que ter alguma perda embaixo das cotas subordinadas na ordem, na média de 40%. Então, a inadimplência média tem que ser de 40% para começar a afetar a minha cota no MCA2. E quantos FIDICS tem nesse fundo? Hoje a gente tem um portfólio de FIDICS, né? A casa inteira investe hoje em 19 FIDICS, em 29 séries de cotas também. Tá. E a gente está, você estava falando da importância de ter em carteira, tem alguma recomendação de porcentagem ou isso varia muito? Ah, a pessoa tem que ter tantos porcento em FIDICS, uma carteira ideal. Existe isso, não? Existe, varia. Então, num momento que a gente está mais propício a risco, ou seja, que a gente entende que o mercado vai crescer, bolsa é a bola da vez, por exemplo, o pessoal aumenta a exposição em bolsa, aumenta e começa a diminuir um pouco na parte de renda fixa pós-fixado no caso. No caso dos FIDICS, eu diria crédito em geral, gira algo em torno entre 15% e 20% do teu portfólio. Tá. E isso que eu estava comentando no começo da nossa conversa, do financiamento às empresas brasileiras ter, o perfil ter mudado um pouco, porque antes a gente via o BNDES, botava muito dinheiro, era um dinheiro estatal, digamos. Agora o mercado está tendo que se resolver. O FIDICS é só PJ para PJ, né? Não só PJ para PJ, mas na sua grande maioria, sim. E como é que isso se encaixa nesse novo cenário de financiamento no Brasil? Olhando o cenário prospectivo para o mercado de FIDIC, especificamente, a gente consegue ver aí mais emissões vindo ao mercado. Isso por quê? Porque o BNDES está sendo diminuído. Então ele tem cada vez menos participação no mercado de crédito como um todo. Aí o mercado de capitais, ele vem somar para poder abocanhar esse market share também que está sendo deixado não só pelo BNDES, como também por grandes bancos estatais. Aí a gente tem grandes emissões de debêntures, de letras bancárias, a gente tem também os produtos securitizados, como CRIs, CRAs e também os FIDICs. E como é que é um critério? Eu não sei se eu tenho que perguntar isso para você ou para você, mas como é que é um critério para escolher um FIDIC? Porque imagino que tem um monte no mercado, você fala assim, não, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero. O que que é? Bem, tem nota de crédito para começar, né? Os FIDICs tem nota de crédito? Interna nossa. Ah, é de vocês? Podemos até explicar o porquê, mas existe um processo quantitativo e qualitativo para fazer a análise dos FIDICs. É engraçado que o certo seria até ele responder. Qualquer coisa você complementa ele, se ele esquecer de alguma coisa você fala, é bom que tem os dois aqui. É que, primeiro, a gente tem algumas regras, então, menos de seis meses já é uma regra que a gente nem olha. A gente precisa ter pelo menos o acompanhamento desse FIDIC por seis meses para a gente chegar lá na frente e falar assim, ó, está aprovado, a gente vai começar aqui com um pedacinho pequeno para a gente começar a sentir o teu fluxo e ver como é que é. Fluxo de informação. As informações são basicamente duas. A gente pega o que está disponível na CVM e o que o gestor me passa. E aí, depois, a gente bate essas informações para ver se elas fazem sentido. E aí, você começa a entender como é que é a dinâmica dele, se ele está organizado, se ele não está. Quanto que ele está de... quais são os dez maiores sacados, os dez maiores sedentes, em que região essas empresas estão. E aí, uma série de outras coisas, por exemplo, o nível de recompra. A recompra é uma forma da... a recompra aparece no balanço do FIDIC, mas a recompra, ela pode ser utilizada para maquiar um PDD. O que é que é o PDD? Perfeito, uma perda. Eu emprestei dinheiro para a Denise, a Denise não me pagou, aí chegou no final do mês, você fala, Fábio, vamos rolar a minha dívida por mais 30 dias? Aí eu falo, não, então vamos rolar a sua dívida. Eu recompro a sua dívida e lanço uma nova por mais 30 dias. Conclusão, você não me deu o default, mas a gente já sabe que você está em dificuldade para me pagar e você acaba maquiando o balanço do FIDIC. Então, tem uma série de métricas que a gente olha para evitar esse tipo de problema. E só para complementar, esse processo de investimento é um processo in-house, criado dentro de casa, onde tem essas variáveis quantitativas, mas o qualitativo também diz muita coisa para ver se esse FIDIC vai ser aprovado ou não. Um exemplo que eu gosto de dar também para os investidores é o seguinte, o dono do FIDIC, ele tem investimento dentro do FIDIC ou não. A gente gosta de estruturas em que o dono do FIDIC, ele compra, ele é detentor das cotas de maior risco do FIDIC, que a gente chama que são as cotas subordinadas júnior, onde qualquer inadimplência pega primeiro a cota dele. Então, a gente chama disso de alinhamento. E é comum ver um FIDIC que o dono está lá também participando? É muito comum. É comum, né? É comum. Aí esse é um critério de vocês. É desejável também. É bom, aí você já vê que o cara está cuidando direitinho e a grana dele está ali. É isso. Skinny in the game, né? Está dentro do jogo, nas mesmas regras também ali, né? Então, gente, além do MC2, que a gente falou bastante aqui, vocês têm o outro fundo. Como é que chama o outro? O maior crédito e o maior premium. O maior premium é de debêntures? O maior premium é de debêntures, D4. D4 mais 1. E o maior crédito é de FIDICs também, isso aqui com entrada maior? Entrada, na verdade, ele é D180, R$ 25 mil é o valor mínimo e ele tem um pouquinho mais de risco que ele aloca naquela cota intermediária. O objetivo do maior crédito é R$ 140 do CDI. Essa é a ideia. Você D180. Tem mais risco também? Mais retorno. Mais retorno, que é o que a gente espera do mercado funciona. É desse jeito mesmo. E está tudo na nossa plataforma? Tudo na plataforma. Está jóia. David, Fábio, obrigada por virem aqui mais uma vez conversar com a gente sobre esse mercado que começa a exabrochar. Então, fique de olho. E você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E aqui na descrição, além do link da outra entrevista que essa dupla me deu, tem também o link para você abrir sua conta aqui na Genial. Um beijo e até a próxima.